Olá, olhem! Eu sou o Andrew Ovis A... Inver... Invergente de sair... A... 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 O... A... Como é que é que é que é que você cumpou? ¿O... O que é que é que é que é que é tão mesmo? Aí! É... Ok, é só nele! Um... Não, não é? Eu acho que é um perfume para dar, viu? Não, não é? um sombolo ah oi a essa era um a minha a minha a minha a minha a minha a minha a 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